Então, por que da escolha dessa técnica? Qual a ideia que vocês tiveram, tu e a Camila, em aplicar essa técnica aqui no ambiente? A gente quis fazer um efeito de degradê para deixar o ambiente mais suave, mais agradável. Ele remete ao sol, né? As raias do sol, então ilumina bem o quarto para a menina ficar bem confortável, bem... Tem um quarto feminino, né? E como é essa técnica? A gente faz uma pintura das duas cores e depois eu vou suavizando com uma esponja e o próprio rolo da tinta mesmo. E o resultado fica bonito assim? Fica, fica assim.